Olá, modernizar a administração pública nos pequenos municípios e oferecer pontos de acesso à internet de graça para a população. É o projeto Cidades Digitais, que prevê investimentos de mais de R$ 201 milhões em uma das etapas. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Lígia Pupato, secretária de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Lígia, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Prazer, é todo meu. Para começar, o que é esse projeto Cidades Digitais? Olha, nós temos a intenção de desenvolver uma cultura digital no nosso país. E por isso, nós estamos investindo nos municípios. O objetivo principal é melhorar a qualidade da gestão pública e melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Então, para isso, nós vamos colocar um anel de fibra ótica, ligando os pontos da prefeitura, para que as prefeituras possam implantar o seu governo eletrônico. Num segundo momento, nós vamos, também, além das fibras óticas, disponibilizar quatro aplicativos para essas prefeituras. Na gestão tributária, financeira, da saúde e da educação. Como, por exemplo, marcar consultas através das unidades básicas de saúde, que os pais que têm os seus filhos nas escolas municipais possam acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos através da internet. Bom, além da fibra ótica, além dos aplicativos, nós também vamos disponibilizar cursos de formação para os funcionários das prefeituras. Aliás, uma das exigências para que os projetos das prefeituras fossem aprovados é que eles disponibilizem pelo menos cinco funcionários de carreira para que possam fazer esses cursos, como, por exemplo, a manutenção dessas redes, a manutenção desses aplicativos. Para quê? Para que a hora que o Ministério saia, esse projeto tenha sustentabilidade e possa avançar. Porque nós temos dados que 70% das prefeituras brasileiras não têm pessoas ou departamentos específicos de TI, particularmente as pequenas prefeituras. Bem, além desse acaboço, o nosso projeto também prevê que nós vamos ter um espaço público de acesso à internet para aquelas pessoas que não têm nem computador, nem conexão. E nós vamos ter cursos nesses espaços para que as pessoas possam também se qualificar. E para isso, nós fizemos um convênio com o MEC, através do Pronatec, que disponibilize vagas para a formação de técnicos nessa área. Já são 22 mil vagas, 4 mil vagas já estão em andamento. E além disso, nós vamos ter dois pontos, aí é a prefeitura que escolhe onde tenha uma grande circulação de pessoas, pode ser uma praça, rodoviária, que nós vamos ter, então, sinais abertos para aquelas pessoas que têm o seu computador, mas não têm conexão e possam fazer. Então, com toda, e além disso, articulação com outros ministérios. Por exemplo, o Ministério da Saúde, que nós vamos conectar todas as unidades básicas de saúde para que eles também possam implantar o DataSus. Então, esse é um projeto transversal que envolve muitos programas e, logicamente, uma articulação com os outros setores do governo federal e também com os governos estaduais e municipais. Então, o objetivo nosso, a médio e longo prazo, é que a gente consiga desenvolver essa cultura digital no nosso país, envolvendo todos esses atores. E assim, melhorar a gestão dos municípios também, né? Exatamente. Por isso que nós pensamos. A hora que você disponibiliza, por exemplo, o aplicativo da gestão financeira e tributária, em que a pessoa possa acompanhar, por exemplo, as licitações que estão tendo nos municípios, que eu possa pagar meu IPTU sem ter que ir à prefeitura ou outro tributo qualquer. Então, a gente acha que isso, você dá um salto de qualidade muito grande. Uma outra coisa, até para que as prefeituras cumpram a lei de acesso à informação que a presidenta Dilma divulgou e que todas elas, sancionou-me, desculpa, e que todas elas têm a obrigação de disponibilizar na internet todas as informações administrativas que aquela prefeitura faça. Então, nós sabemos que muitas prefeituras ainda não implantaram, mas o prazo que a lei deu para aquelas implantes já se encerrou. Então, até para isso também, é para que elas possam fazer. Então, quanto mais transparência nós temos na administração, mais controle a sociedade pode ter e mais eficiência ela vai ter que ter para que ela possa fazer a sua gestão. E hoje, não dá para a gente pensar qualquer administração pública que não tenha acesso à internet. Até os próprios relatórios do governo federal, como, por exemplo, da Bolsa Família, como, por exemplo, o repasse do dinheiro do SUS, são feitos, aliás, tem que ser feitos via internet. Então, ainda nós temos um desafio imenso no nosso país e, por isso, nosso foco nesse projeto são as cidades menores, de até 50 mil habitantes, a sua maioria no norte e no nordeste, porque há uma diferença grande de infraestrutura, que são cidades pequenas e, normalmente, não há um estímulo ou a iniciativa privada não vê aquilo, vamos dizer, como um bom negócio. Então, esse é o desafio e a obrigação do governo é dar essa infraestrutura onde o mercado não está presente. Quando é que começou esse projeto? Olha, esse projeto se iniciou no ano passado. Nós fizemos uma primeira chamada com 80 cidades, um projeto piloto, contemplando pelo menos uma cidade em cada estado brasileiro. Esse projeto já está em andamento, nós já temos algumas cidades em que essas fibras óticas estão em implantação. Só que é um projeto, como disse para você, transversal, para que eu possa falar, esta cidade já está funcionando, só para que as pessoas entendam, para a pessoa implantar essa fibra, ela tem que ter a licença da Anatel, que é a agência que regula os serviços de telecomunicações no nosso país. Ela tem que ter um projeto técnico aprovado pelas companhias estaduais de energia elétrica, porque vocês sabem que as fibras, nesse nosso primeiro projeto, passam pelos postos. E os postos são das companhias energéticas, de energia elétrica dos estados. E para isso, elas têm que fazer um projeto executivo. Então, é um projeto trabalhoso, porque você depende de várias instâncias que nem sempre elas, por exemplo, a licença da Anatel nem sempre sai no mesmo tempo que a licença ou o projeto da companhia de energia elétrica. E tem outros desafios também, como é um projeto piloto. Nós nunca tínhamos, o governo, lançado um projeto com, parece pouco, 80 cidades, mas nunca tinha tido um projeto assim, dessa envergadura. Então, por exemplo, nós temos uma discussão com algumas companhias de energia elétrica que estão cobrando um preço muito caro pelo aluguel do poste, que pode inviabilizar, se a gente está falando com cidades pequenas, porque elas têm que pagar isso mensalmente. Então, nós estamos indo negociar com essas companhias. Em outros projetos, por exemplo, passa a linha férrea. Então, nós temos que ir lá, conversar. Então, mas como é um projeto piloto, são os desafios que nós estamos detectando para que a gente possa avançar cada vez mais e preparar o nosso país para que a gente possa ter uma infraestrutura global em todos os seus municípios. Tem alguma cidade que o projeto avançou mais, que a gente possa dar um exemplo? Nós temos três cidades na Bahia, que é Nilo Peçanha, Piraí do Norte e Uruçuca. São três cidades que as fibras já foram colocadas e estamos agora esperando que chegue a licença da Anatel, que está na sua última etapa. Nós vamos agora, no próximo mês, fazer a licitação dos aplicativos. Fechamos agora um acordo com o CERPRO, que para nós é extremamente importante, até por essa discussão toda que nós estamos tendo de segurança, que vai hospedar em nuvem esses aplicativos e vai fazer esse serviço com as prefeituras. Então, a gente espera que dessas 80 cidades, no início do ano que vem, a gente já tenha terminado, vamos torcer para isso, terminado a implantação de todas elas. Porque aí também ia me esquecendo de dizer que a formação desses funcionários, que nós fizemos um contrato com a Rede Nacional de Pesquisas, a RNP, que começa agora, no início de novembro. Então, é um processo que... porque você tem que construir tudo ao mesmo tempo. Então, nós temos várias mãos fazendo a construção. Logicamente, que o desafio maior é a complementação dessa infraestrutura. Como eu disse, depende de muitos atores e nem sempre eles trabalham, eles têm autonomia para fazer isso e nem sempre eles trabalham no mesmo ritmo, na mesma hora, né? Então, às vezes tem essa licença, não tem a outra e nós estamos... É um projeto de negociação com o governo do Estado. Eu sempre digo que esse nosso projeto, ele forma um ecossistema de colaboração e inovação. É um projeto que articula várias instâncias do governo federal, ele tem que ter a colaboração dos governos estaduais, da iniciativa privada, dos governos municipais, para que ele realmente se efetive. Então, tudo isso nós estamos construindo para que esse projeto se autossustente e se viabilize lá para frente e para sempre. Recentemente, foi feita uma segunda chamada dos municípios. Foram quantos municípios? Olha, na verdade, foram 262 municípios e aqui cabe uma observação que a presidenta Dilma nos chamou no início do ano, chamou o nosso ministro, Paulo Bernardo, porque havia uma cobrança muito grande dos municípios para que entrassem no projeto. Então, pela primeira vez, nós entramos no PAC, no PAC 2, né? E foi um aporte de mais de 200 milhões. Então, conseguimos agora, nessa segunda etapa, fazer a chamada de 262 municípios. Nós estamos num processo que eu até quero aproveitar esse espaço para esclarecer, porque os prefeitos agora, eles vão ter que assinar um termo de cooperação que vai estar disponível para eles na página do Ministério das Comunicações, é mc.gov.br. Daí vocês vão ver lá, inclusão digital, clica na inclusão digital, daí aparece as cidades digitais. Por quê? Porque eles vão confirmar essa adesão realmente ao programa no momento em que eles assinarem esse acordo de cooperação. E nós vamos fazer, no dia 13 de novembro, um evento com eles, para que eles venham à Brasília, assinem e só terão, entrarão no processo licitatório aqueles municípios que realmente confirmarem a sua adesão, porque o município também tem gastos de implantação. Então, nós precisamos do aceite, da assinatura, para que a gente concretize todo esse processo. Nós vamos beneficiar mais de 6 milhões de pessoas nessa segunda chamada. Então, a expectativa nossa é muito grande. Para vocês terem uma ideia da demanda, se inscreveram, aproximadamente, acho que foram 1.900 cidades. Vejam bem, cidades de até 50 mil habitantes. Quer dizer, é um universo que já restringe. Então, houve 1.900 cidades. Daí, houve uma avaliação técnica de um grupo exterior ao Ministério, que avaliou as condições técnicas desse projeto. E depois, se instituiu, que seriam classificadas cidades de até 50 mil habitantes, traçando dois objetivos. Então, as cidades dentro do âmbito de 50 mil, as cidades maiores e que tivesse o menor índice de banda larga nas cidades. Porque se nós estamos falando da inclusão digital, nós queremos diminuir essa desigualdade e esse era um critério importante para a gente. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério das Comunicações. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.